O tamanduá é um animal que parece ser inofensivo, porém saiba que ele pode causar grandes estragos em quem tenta enfrentá-lo. Para você ter ideia, tem relatos até de onças que tentaram o enfrentar, mas não acabaram nada bem. E além disso, eles andam dando muito trabalho para alguns moradores de zonas rurais por aí. Inclusive, recentemente, um desses animais causou a morte de um garimpeiro que chegou perto demais do bicho. Mas o que será que acontece quando ele enfrenta uma onça pintada? E o que pode acontecer quando ele invade uma fazenda ou chega perto de uma pessoa, por exemplo? Nós vamos descobrir isso e muito mais agora, e inclusive ver alguns vídeos dele atacando animais e pessoas. Você vai se surpreender! Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Solitário, com má visão e audição, sem dentes e sem agilidade. Um animal desses não possui quase nada de ameaçador, certo? Errado, porque suas garras valem por tudo isso, e sua vontade de se defender podem ser mortais. E algumas pessoas já experimentaram isso. Os tamanduás bandeira andam fazendo manchetes ultimamente, e não por boas razões. Quando não são notícias por serem uma espécie considerada em risco de extinção, são protagonistas de histórias de ataques que acabam em morte. Em um novo estudo de caso, pesquisadores brasileiros detalharam em uma revista científica um ataque de tamanduá que deixou um caçador morto no noroeste do país. Apenas dois anos após outro homem ter sido morto por aqui em um confronto semelhante com essa criatura, de aparência diferente. Mas tem um caso pior ainda, que vamos ver já já. Enquanto tais incidentes são raros, tamanduás geralmente evitam o contato com seres humanos. Os cientistas afirmam que esses ataques servem como um alerta para os seres humanos que dividem território com o animal. Tamanduás são encontrados nos campos e no cerrado por todo o território brasileiro, bem como em outros países da América do Sul e da América Central. Os tamanduás bandeira são a maior das quatro espécies de tamanduá, sendo que o peso do animal adulto pode ir de 22 a 39 quilos, e o tamanho de 1 metro a 1 metro e meio, excluindo a cauda que pode chegar até a 1 metro. Eles têm quatro garras afiadas em ambos os membros anteriores, que podem usar para cavucar formigueiros e cupinzeiros, e claro que também para fazer ferimentos fatais em animais e seres humanos. E um homem em Minas Gerais descobriu isso da pior forma. Ele que tinha 41 anos morreu após ter sido atacado por um tamanduá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi localizado pelo corpo de bombeiros com vários ferimentos e um sangramento intenso na artéria femoral. Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada por familiares da vítima, que disseram ter presenciado o ataque. Os soldados precisaram entrar em uma mata densa e caminhar por uma hora até onde estava José Martins. Os primeiros socorros foram feitos no local e foi feito um pedido de auxílio de um helicóptero para tirá-lo dali. Parentes disseram que ele era garimpeiro e morava no local com a família. Após ouvir o latido de seus cães na área do quintal, foi checar o que estava acontecendo. Nesse momento foi atacado pelo animal, sofrendo cortes nos braços e nas pernas. Mas se encontrar um desses em seu sítio ou fazenda, não precisa se desesperar. Quase sempre ele vai estar apenas de passagem. E realmente só ataca se for confrontado, afinal ele nem se alimenta de animais grandes. Sua dieta alimentar é composta de insetos. Por dia pode chegar a comer cerca de 30 mil cupins ou formigas. Mas para você ter ideia da valentia desse animal se defendendo, como eu disse antes, ele enfrenta até onças. A onça pintada se aproxima devagar e silenciosa, procurando não ser notada. Seus olhos estão fixos na possível presa. Um tamanduá bandeira, que tem praticamente o mesmo tamanho. Já o tamanduá que não enxerga nem escuta bem, sente a presença do predador com seu olfato acurado. Então o embate acontece, mas não é o predador que ataca a presa. É o tamanduá bandeira que parte em defesa própria. Avança em direção a onça pintada e parece tentar dar um soco com sua forte pata dianteira. Munida de garras longas e afiadas, seu interesse é apenas se defender, já que se alimenta de formigas e cupins. Após o ataque do tamanduá, o felino se afasta com muita agilidade e desiste da caçada, pois a presa é valente demais. Cenas como essas são momentos raros na vida selvagem do Brasil. Nos últimos anos, foram registrados em vídeos apenas duas vezes. Mas esses animais sofrem de problemas parecidos. A onça corre o risco de ser extinta. O mesmo ocorre com o tamanduá bandeira, que já é considerado extinto na maior parte do sul do Brasil e também no Rio de Janeiro. A principal ameaça às duas espécies é a perda do habitat, provocada pelo desmatamento, avanço de produção agrícola e da pecuária e implementação de rodovias. Estima-se que o número de animais das duas espécies tenham caído 30% nas últimas três décadas. No caso específico das onças pintadas, a espécie também é caçada por pecuaristas que querem se vingar caso o felino tenha atacado o gado. Já os tamanduás bandeira, que tem movimentos lentos, são frequentemente vítimas de atropelamento em rodovias. Outro problema é que as pessoas matam o tamanduá porque acham que ele é perigoso. Mas como eu expliquei, não tem por que ter medo do animal, basta não se aproximar. Além disso, eles são animais incríveis. O tamanduá é uma das espécies mais antigas da América Latina, com mais de 50 milhões de anos. É realmente impressionante. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus